Fala pessoas, bem-vindo ao canal Science of a Down. Vamos fazer do mundo um lugar mais científico e mais racional. E para isso vamos continuar nossa série sobre ciência. Vamos fazer algumas entrevistas aqui, vamos continuar com as nossas ci-entrevistas. E hoje vamos falar de um tema inusitado, interessante, bem curioso. Vamos falar sobre as plantas, mas vamos colocar um olhar nelas que a gente nunca teve. Vamos ver se as plantas, de repente, têm alguma similaridade com os animais que a gente nunca imaginou. Vamos falar sobre possibilidades de memória, inteligência, sem ciência em planta. Será que isso existe? Será que existe essa discussão dentro da ciência? E para isso eu trouxe um botânico aqui, o professor Luiz Fernando. Tudo bom, professor? Tudo bem. Boa tarde. Que bom tê-lo aqui. Vai ser uma ótima entrevista. O professor Luiz Fernando, ele é botânico, ele trabalha na Unesp de Botucatu, no Instituto de Biociências. Ele é do Departamento de Botânica da área de Fisiologia Vegetal. E é membro também da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. Ele parece novo, mas ele tem uma grande experiência, não só em pesquisa, tem vivência internacional, participa da gestão institucional. Então é uma pessoa com bastante experiência para falar para a gente aqui, bastante experiência científica. E eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito boa. E ele vai falar para a gente sobre esses curiosos pontos sobre as plantas. Esses pontos que fazem com que as plantas tenham alguma semelhança com os animais. Vamos lá, professor? Vamos lá. Bom, vamos falar primeiro, antes de tudo, umas questões gerais sobre as plantas. Então vamos falar um pouquinho dessas questões ambientais antes disso. Especialmente um fenômeno que abarca as plantas, que é sobre a relação dela com o carbono. Então veja, é verdade que o carbono é uma das principais matérias-primas para as plantas? É verdade. O carbono é um composto que está no ar atmosférico e que, de certa maneira, é o principal foco, o principal alvo das plantas. Existe todo um conjunto de ajustes morfológicos, anatômicos, que permitem a entrada do carbono pela folha. O carbono na forma de gás, ao entrar pelos estômatos, aquela estrutura, que são poros sensoriais, que estão na epiderme da folha, o gás carbônico vai para os sítios de carboxilação. E o que seria esse sítio de carboxilação? São maquinárias bioquímicas prontas para assimilar, para pegar esse carbono e transformá-lo em alguma outra coisa. Importante lembrar que, para que isso aconteça, a presença da luz é fundamental. Sem a luz, não haverá o conjunto de energia necessária para o carbono de fato ser incorporado na planta. Lembrem que, a partir do momento que a planta absorve a energia luminosa, ela tem condição de transformar as moléculas de água em oxigênio. Dentro de uma organela chamada cloroplasto, essa transformação gera um processo de oxirredução que, lá na frente, vai permitir que o carbono, num ciclo chamado ciclo de Calvin Benson, vai ser transformado em açúcares. Então, essa estratégia da planta em captar energia luminosa, captar o carbono e transformá-la em biomassa, é uma estratégia extremamente elegante, que traz vantagens evolutivas e que, de certa maneira, representam o que o planeta é hoje. Desde que o planeta é planeta, a presença da luz solar é fato. É natural, então, que as plantas exibam mecanismos capazes de absorver e de transformar a energia luminosa e, junto com isso, absorver e transformar também o carbono atmosférico. Então, o carbono, de fato, é peça-chave. E digo a você, hoje, o seu almoço e o seu jantar, as suas vestimentas, está absolutamente atrelado de carbono. Eu arriscaria dizer que, hoje, ao nosso redor, não tem uma molécula de carbono que não passou por esse sítio de carboxilação que eu acabei de dizer. Entendi. Então, assim, de modo geral, para a gente abranger uma linguagem mais geral sobre isso, como é que eu posso entender? Então, as plantas têm meios para captar esse carbono, para captar o carbono que está aqui no ambiente, está aqui na atmosfera. Essa planta afro-aquática, provavelmente, é dentro da água e ela tem toda uma usina dentro dela que, junto com a luz, consegue produzir moléculas energéticas, como açúcares, que você falou. Exatamente. Exatamente. Essa maquinária energética faz com que um carbono, pouco a pouco, se ligue a outro e formem essas moléculas gigantescas, que dão, então, as características do corpo da planta que a gente pode encontrar ao nosso redor. Sim, esse lugar é muito bonito, esse é o herbário aqui do Departamento de Botânica, né? Como que é o nome do herbário, professor? O herbário é do Departamento de Botânica, ele está dentro do Jardim Botânico do Instituto de Biociências. É uma área que é muito especial, porque ela também recebe crianças do ensino fundamental e médio e aqui também são realizadas atividades de educação ambiental, que, por sinal, a criançada adora. Com certeza, né? Esse lugar aqui, ele dá paz para os olhos, né? É só da gente olhar ele aqui, né? E falando, então, sobre o carbono, parece que isso é uma molécula fundamental para as plantas e para nós, consequentemente, acho que não dá para nos separar das plantas, obviamente, né? Nós estamos todos inseridos no mesmo ambiente, né? E justamente falando daqueles problemas ambientais, então, eu devo entender também que se o ambiente altera, vai ter alteração nesse processo todo, né? Então, depende das condições ambientais, né? Esse processo sobre o carbono que você falou? Sim, sim. Aquela estrutura que eu chamei, né, no começo, estômatos, né? Essas válvulas, elas abrem ou fecham. O estômato, a gente tem que imaginar como uma válvula. São duas células que, ora, uma vez elas permitem a abertura do estômato na epiderme da folha ou elas fecham o estômato. Epiderme, entre aspas, é a pele da folha. A pele da folha. Perfeito. Na pele da folha existem esses verdadeiros aspersores de vapor d'água, mas que por coincidência, e não é coincidência, obviamente, entra o gás carbônico. E essa dinâmica de abertura e fechamento depende de fatores ambientais. Tá, então todo esse caminho que o carbono vai percorrer, ele vai depender das condições ambientais. Exatamente. E dessas condições ambientais, principalmente, vale a pena destacar a umidade relativa do ar atmosférico. Quer dizer, esse ar atmosférico que respiramos, em que algumas épocas do ano ele está seco e umas épocas mais úmidas, né? Isso diz muito sobre a capacidade das plantas em absorverem carbono e também perderem água na forma de vapor. Para se ter uma ideia, esses estômatos, eles também são acionados pela presença de luz. Algumas plantas, ao amanhecer, fazem com que essas células garantam a abertura dos estômatos. E a partir daí, então, todo esse processo dinâmico de assimilação do carbono acontece. Por outro lado, tem outras plantas que exibem algumas estratégias inversas. Elas abrem, permitem a abertura desses estômatos à noite. Puxa. Vamos lembrar que, durante o dia, em tese, a temperatura é mais elevada. Então, para abrir o estômago à noite, alguma motivação acabou levando a isso. Ao longo da história evolutiva das plantas, as plantas CAM, o do metabolismo ácido das crassuláceas, não vem ao caso agora esse nome, mas essas plantas têm a capacidade de abrir o estômago à noite. Com isso, elas preservam a água, perdem menos água. Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se o estômago estiver fechado, a água não sai. Isso. De dia, porque está mais quente, a chance de eu abrir o estômago e a água sair é maior. Exatamente. Então, essa estratégia de só abrir à noite, significa o quê? Vai estar mais frio à noite e se eu abrir o estômago à noite, eu perco menos água. Então, é uma forma de economizar água. Exato. E daí, de onde vem o carbono dessas plantas que abrem o estômago à noite? Porque precisa abrir para pegar o carbono. E esse carbono, durante o dia, para essas plantas que abrem o estômago à noite, durante o dia tem luz. Então, essa luz garante a síntese de algumas substâncias que acidificam a célula. Por isso, o metabolismo ácido das crassuláceas. Mas, enfim, o importante agora é a gente focar na questão do carbono e de como a planta consegue perceber o ambiente. Eu estava falando da luz. A luz tem um papel fundamental nessa questão da abertura estomática. Principalmente porque, através de algumas estruturas, de algumas substâncias presentes nesses estômatos, garantem a percepção da luz. E a luz, por incrível... Para ela conseguir abrir de dia e fechar a noite, para ela saber, ela precisa conseguir ler o ambiente. Ler o ambiente. E você foi ao ponto, professor Rodrigo. E elas conseguem fazer isso como se tivessem olhos? Como se tivessem olhos. Obviamente, não são... Não são olhos, mas é uma metáfora. Não é a nossa estrutura humana. E digo mais, elas enxergam melhor que a gente. Por quê? Porque esses pigmentos que as plantas possuem, eles são sensíveis a diferentes comprimentos de onda. Bom, a luz branca é composta por diferentes comprimentos de onda. Essa cor verde da planta é o pigmento da planta, por exemplo? Essa cor verde é a reflexão... Do pigmento. Da cor verde da luz azul, da luz branca. Certo, certo. Então, a luz branca, ao chegar na folha, ela é toda absorvida. Só a cor verde que é refletida. Perfeito. Então, nesse aspecto, a planta lê o ambiente do ponto de vista luminoso, porque ela tem pigmentos capazes de perceber diferentes cores. E ela transforma essas cores em energia, em movimento. Certo. Em movimento. E, bom, se ela percebe o ambiente, se ela percebe a luz, né? Por isso que ela tem essas diferenças comportamentais que a gente está falando aqui. Então, elas conseguem interagir uma com a outra? Então, depende, né? Essa percepção toda depende da presença de outras plantas no ambiente? Sim, sim. A comunicação entre plantas, ela já é um assunto bastante estudado, né? Até então, a comunicação entre plantas... Olha, isso é uma novidade muito grande pra mim, né? Comunicação entre plantas é uma coisa bastante estudada. E a gente acha que só animais se comunicam. Exatamente. O cachorro late com outro, o gato milho com outro. Nós falamos. E comunicação entre plantas, então, é um ponto... É um ponto absolutamente pra compreender essa questão. É um ponto chave pra compreender essa questão que a gente está abordando aqui. Então, é necessário ter essa interação entre plantas. É uma interação não só de um toque, uma do lado da outra, mas é uma comunicação entre plantas mesmo. Uma comunicação. Obviamente, a linguagem ainda talvez seja desconhecida por nós. Certo. Mas, até então, substâncias voláteis, quer dizer, substâncias gasosas liberadas por plantas, são reconhecidas por outras plantas. Existe um regulador vegetal, um hormônio chamado metiljasmonato, que ele é amplamente estudado. Como que ele é liberado? A partir do momento que o herbívoro ataca a folha... Alguém que vai comer a folha. A folha vai ser comida por algum inseto, ou seja lá o que for, as plantas têm a capacidade de liberar gases, substâncias, que serão reconhecidas por outras plantas. E isso gera um desencadeia, um processo de resposta vegetal, em função da presença dessa molécula no ambiente. De certa maneira, garante uma certa forma de comunicação que previne ou antecipa o ataque por algum agente estressor. Nesse caso, o herbívoro ou o inseto que vai se alimentar dessa planta. Então, eu posso imaginar que uma planta, se ela foi atacada pelo herbívoro, o herbívoro vai lá, mastiga a folha, rompe a folha. E aí tem, de alguma forma, a liberação desse composto químico que você falou. O conjunto de células que está em contato com o aparelho bucal do inseto, que está em contato com o movimento de dano da folha, esse conjunto de células começam a produzir essas substâncias e liberar para o ambiente. E isso é percebido por uma outra planta? E isso é percebido por outras plantas. Puxa. Então, assim, o meio que isso ocorre, no caso, aí é o meio aéreo que leva essa substância gasosa para outra planta. E a outra planta responde? E a outra planta responde. Ela modifica, por exemplo, o seu padrão de abertura estomática, ela modifica o seu padrão de assimilação de carbono, quer dizer, ela muda um pouco a forma como ela transforma o carbono atmosférico em carbono em biomassa. E como que isso ajudaria a planta? Isso faz com que ela esteja preparada, né? Ao modular a produção, a síntese de algumas substâncias de outras plantas, isso faz com que os indivíduos que perceberam essa molécula no ambiente modifiquem sua fisiologia de tal forma, de certa maneira, por exemplo, a produzir menos açúcares na folha. Ora, se o meu vizinho está sendo atacado, é melhor eu não mostrar o que eu tenho. Sim. Nem gastar energia para produzir isso. E nem gastar energia para produzir isso. Então, modula a presença de algumas moléculas na atmosfera, modula essa forma como as plantas produzem suas substâncias. Mas não são só substâncias gasosas, professor Rodrigo. Não são apenas... Isso é uma comunicação química, a gente pode dizer assim. Isso é uma comunicação química pelo ar atmosférico, mas ela também acontece nas raízes. E eu arriscaria a dizer que 80% acontece em um lugar onde a gente não enxerga, que é no solo. Como se tivesse uma interação de fios, alguma coisa assim. É um ecossistema subterrâneo pouco conhecido. Eu imagino. E aí tem um agravante, no bom sentido, tem todo o conjunto de micro-organismos do solo que também liberam substâncias. Puxa vida. E que também se comunicam. Então, essas substâncias aí do ponto de vista líquido, já em outra fase, também permitem essa comunicação. Então, nessa floresta que vocês estão enxergando atrás de mim, existe uma comunicação, está ocorrendo nesse momento, um conjunto de comunicação no solo que garante, portanto, é a presença dessa floresta e a resposta dessa floresta ao ambiente e, obviamente, a modificação desse ambiente. E essa comunicação entre as raízes também é por substância química? Também é por substâncias, são por substâncias químicas. São por substâncias químicas. Agora, a gente não sabe dizer o quanto os micro-organismos que estão ali associados interferem nesse processo, isso não é tão conhecido ainda. Já existem alguns estudos tentando relacionar essas questões, sempre algumas em questões em ambientes controlados e outras em ambientes naturais, mas já se conhece um pouco como que é essa relação. Pelo menos o conjunto de substâncias e o que ela causa, isso já tem sido reportado na literatura científica. O que a gente não consegue entender em função da complexidade... Sim, eu imagino. Deve ser muitos fatores para serem analisados. Como que isso leva às respostas? Será que a presença de uma substância uma vez é suficiente? Será que a presença recorrente dessas substâncias eventualmente não garantem a memória das plantas que estão percebendo essa substância? Sim, me ocorreu alguma coisa nesse sentido, porque tem a substância ali presente no ambiente. Aquela substância indica que eu posso ser comido por um animal. Isso vai me causar dano e talvez isso não seja bom, porque eu gastei energia para produzir a folha, todas essas coisas assim. Agora, eu associar isso a qualquer outra coisa no ambiente e me antecipar mais ainda as respostas, que é o que a gente faz quando a gente aprende, a gente antecipa as situações para evitar danos ou para se expor a alguma coisa boa. Podemos falar de uma situação positiva também. E aí, então, isso que você estava falando vai nesse sentido mesmo? Vai nesse sentido mesmo. Então, a planta aprende. A planta aprende. E para aprender precisa de memória. Então, essas duas coisas a gente pode imaginar que existem. Exatamente. A planta aprende e as plantas possuem memória. Obviamente, não é, está distante da organização dos animais que apresentam um sistema nervoso, muitas vezes complexo, que garante a centralização das informações. Pelo contrário, a memória e a aprendizagem, ela ocorre célula a célula. Ela ocorre em um conjunto de células. E essa que é a diferença. E essa talvez seja a dificuldade mesmo, porque é intuitivo para a gente imaginar como um animal aprende, porque ele não é tão diferente da gente. Se a gente pegar um siri, se a gente pegar uma minhoca, um cachorro, um gato, eles têm o sistema nervoso. Então, a gente sabe que o sistema nervoso, o cérebro, está associado com o aprendizado de memória. Então, como eles têm, provavelmente algum nível de aprendizado de memória, provavelmente eles terão. Menor ou maior, enfim, não importa. Agora, como a planta não tem essas estruturas... Ela não tem essas estruturas, mas ela apresenta um conjunto de reações, célula a célula, que são muito semelhantes ao funcionamento das estruturas encontradas nos animais. No sistema nervoso, célula a célula ali. Célula a célula, por exemplo. O sistema de cálcio, de abertura de canais de cálcio. Nos neurônios. Isso ocorre nas plantas. Existe todo um processo desencadeado através dos receptores de cálcio e do movimento de cálcio, de célula a célula. A diferença é o seguinte, nós temos dois milhões de cabeças, entre aspas, pensando em uma planta. Enquanto que no animal, em tese, ele só vai ter uma cabeça para organizar tudo isso. Certo. Então você imagina... E acho que essa é uma questão interessante. Imagina uma sociedade em que não tivesse um governante apenas, mas tivesse 140 milhões de governantes para pensar o problema. Está quase por aí com o Facebook e coisas assim, né? Mais ou menos isso, né? Pois é, não, imagino. Deve ser... Eu não sei se tem alguma resposta a contento sobre isso, mas como coordenar a função inteira do organismo, né? Isso, isso. Dependendo de mecanismo célula a célula e não centralizado como existe nos animais. Exato. Que foi algo que aconteceu na história evolutiva dos animais, né? Uma centralização do sistema de controle. Exatamente. Exatamente. E na planta a gente não vê essa centralização. E na planta não existe. Lógico que eu vou... Desculpa, eu vou abrir um parênteses aqui. Desculpa, professor, te interromper. É... É só um apelo mesmo, científico, a todos, né? A gente tende a ver o mundo com olhos humanos e logo com olhos de animais, né? E por isso que não fica tão intuitivo a gente entender algumas coisas. Mas eu acho que tirar essas vestes aí que nos obrigam a enxergar com certos viéses é sensacional e necessário para a gente conseguir enxergar coisas que nós não estamos vendo cientificamente no mundo. Exatamente. Desculpa ter te interrompido. Não, perfeito. E essa, como a gente classifica isso, né? A planta ela é organizada em módulos. Por isso a tamanha flexibilidade que ela tem no seu corpo vegetal, nos seus ajustes ao ambiente, né? E a diversidade de respostas que ela apresenta, né? Então, eu acho que traz aqui nessa discussão algumas diferenças fundamentais, né? Em relação a essa centralização do sistema nervoso, a planta compartilha com cada célula a sua responsabilidade de fazer aquele indivíduo ou de garantir ao indivíduo a sua manutenção no ambiente. E lembrem-se, não só a manutenção, né? Principalmente algumas espécies que surgiram recentemente na história evolutiva, elas apresentam flores. Sim. E a presença de flores significa dizer que existe uma estrutura extremamente ajustada ao ambiente, não mais ao ar atmosférico, à luz, à água, mas aos seres vivos desse ambiente. Então, a grande maioria das flores apresentam estratégias de atração de polinizadores, né? E aí a gente entraria numa conversa sensacional que seria a reprodução de plantas. Certo, né? Como as plantas fazem sexo, né? Exatamente. Por meio de suas flores e utilizando os insetos para isso, né? Exatamente. É por aí a história, né? Muito bem. Bom, então, vê se cabe essa ideia, né? Se as plantas, elas conseguem ter uma espécie de comunicação celular ali, de atividade celular que funciona com uma certa analogia ao sistema nervoso, né? Uma analogia, lógico, poética aqui, tá? Mas que seria assim, como ela aprende, como ela memoriza as coisas, esse sistema célula-célula. Fica difícil a gente imaginar como coordena um organismo como um todo, né? Porque não tem um sistema de centralização, de coordenação. Só que isso provavelmente acontece, porque a resposta é global ali, né? Exatamente. E as plantas se movimentam, não tanto quanto o animal, mas se movimentam. Sim. E como fica isso, né? Como coordenar um organismo inteiro, sem um centro de coordenação, para gerar uma movimentação coordenada? Pois é. Como? Tem alguma resposta nesse sentido? A estrutura celular está apta a tudo, né? As células, elas... Eu creio que a raiz não cresce aleatoriamente. Não cresce aleatoriamente. A parte aérea não cresce aleatoriamente, né? Então, isso significa dizer que esse conjunto de células são capazes de se organizarem justamente porque cada célula acaba respondendo devidamente às características ambientais ou ao estímulo. O movimento de plantas, ele pode ser dividido de duas formas. A planta responde ao estímulo, né? Quer dizer, ao existir o estímulo na planta, ela vai ao encontro ou vai... ou se distancia daquele ponto do estímulo. Certo. Isso tem um nome chamado tropismo. Ou ela simplesmente responde. Independente de onde veio o estímulo, ela exibe uma resposta. Isso nós chamamos na fisiologia de nastismos. Nastismos. Então, dentro dessa dinâmica, né? Faz com... permite com que a gente detecte alguns movimentos. O movimento em direção à luz, né? O fototropismo, né? É um movimento absolutamente conhecido. Você, na sua casa, pode fazer um experimento muito simples com uma planta na janela e você vai perceber que ela vai se... ela vai curvar para onde tem... Sim, bem comum. Todo mundo já viu... Todo mundo já deve ter visto. A planta se direcionando para a luz, né? A presença de água no solo, né? Faz com que as raízes direcionem o seu crescimento, garantem um conjunto de respostas celulares que fazem com que a raiz ou um conjunto de células radiculares, né? Cresçam no lugar ou próximo ao lugar onde tem água. Isso se chama hidronastismo, né? Hidronastismo. E também tem a famosa e popular mimosa púdica, né? Que pelo tato, pelo contato, né? Ela fecha suas folhas. Ah, é a dormideira. A dormideira. A dormideira. Isso. Como que ela chama? Mimosa? Mimosa púdica. Mimosa púdica. E as plantas carnívoras. Certo. As plantas carnívoras, a grande maioria, exibem respostas de fechamento foliar, né? Justamente em função do toque. Quer dizer, o inseto, a presa ao chegar na folha, desencadeia um processo de alteração, de turgescência, de quantidade de água da célula, que faz com que as folhas fechem dentro. E esses movimentos deixam óbvio que as plantas percebem o ambiente, né? Talvez a gente não chegue nessa conclusão, nessa constatação, mas está aí. Elas percebem o ambiente sensorialmente falando, percebem os estímulos, né? E com similaridade dos animais, a gente também percebe o ambiente, né? E me permita também colocar mais uma questão. As plantas também possuem ritmo circadiano, relógio biológico, tanto quanto os animais. Por exemplo, dormir e acordar, dormir e acordar, como nós fazemos, né? Exatamente. Nosso relógio biológico, nosso ritmo circadiano, né? Dorme à noite, acorde ao dia... Existe um conjunto de respostas gênicas, né? Que chama feedback retroalimentação negativa, não vem ao caso esse nome agora, mas que faz com que os genes do relógio biológico a cada 12 horas se expressam. E quando ocorre a coincidência da expressão desses genes com alguns eventos de percepção ambiental, isso leva a algumas respostas, né? E como é o caso, por exemplo, dos folíolos de feijão. Observe você na sua casa. Durante o dia, os folíolos estarão eretos, né? Estarão voltados para o sol, voltados para a luz, né? Eles estarão voltados para o ambiente. Vai lá de noite, vai ver a posição desses folíolos à noite. Eles estarão voltados para baixo. E isso não tem nada a ver com a luz. Isso é chamado niccionastismo. É a relação da luz com o ritmo circadiano. Certo, entendi. Porque a planta tem um ritmo, né? Lógico que não é idêntico, mas similar ao nosso dormir e acordar. O ritmo da planta é o outro. Ela tem esse comportamento da folha, dela estar mais ereta. E menos ereta, né? Menos ereta, mas abaixada. Nós chamamos de posição diurna e posição noturna. Ah, então eu vou dormir e eu acordar, hein? Então dá para a gente fazer esse experimento em casa usando um feijãozinho. Um feijão, você consegue fazer essa observação facilmente. Puxa, isso é muito bom. E as flores, né? Quer dizer, o que faz uma planta produzir flor? Sim, tem plantas que a flor abre e fecha. Exatamente. A vitória régea, as tulipas, elas apresentam um padrão de abertura e fechamento de acordo com o ambiente, mas está absolutamente relacionado com o relógio. O ritmo circadiano também. O ritmo circadiano também. Muito bom, né? Muito bom saber. E a produção de flores, né? Isso que chamamos de plantas que florescem no inverno ou que florescem no verão, né? Esse estímulo só ocorre porque tem a coincidência com o tamanho do dia, a quantidade de luz do dia com o ritmo circadiano. Se tem uma quantidade maior de luz e isso coincide com o ritmo circadiano, algumas plantas em alguns lugares florescem, são induzidas ao florescimento, né? Então, a indução floral também está relacionada com esse ritmo circadiano. É mais espetacular ainda porque precisa existir, então, em todo esse conjunto de células que consegue funcionar coordenado, um mecanismo, entre aspas, que consegue contar a quantidade de horas de exposição à luz. Planta conta. Sabe contar a quantidade de luz e isso ao longo do ano. Certo. Intuitivamente, deve ser assim, a quantidade de reações químicas que acontecem com a presença de luz e sem a presença de luz. Exatamente. Para a gente entender, de geral, tentar visualizar isso. Exatamente. Entendi. Na verdade, tem a ver com essas reações químicas, na verdade, levam à estabilização ou desestabilização de substâncias indutoras ao florescimento. Certo, certo. E aí a planta conclui. Opa, hora de florescer. Exatamente. Agora não, está com pouca luz. Exatamente. Entendi. Perfeitamente. Puxa. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar com outros olhos mesmo. A natureza inteira, né? Pois é. Mas as plantas, a gente, de fato, admira elas pela beleza, porque elas ornamentam a casa. Sim. Agora, eu não sei se a gente tem a consciência da importância delas e de tudo que elas são capazes de fazer. Pois é. Tudo que você falou agora, pelo menos para mim, várias coisas que eu simplesmente desconhecia e como elas são complexas. Então, além da importância, elas são complexas, merecem todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. E tendo em vista toda essa complexidade das plantas, como é que a gente tem que imaginar, então, para ampliar a conscientização, para preservá-las, para recuperar áreas que foram degradadas, já que tem todo esse equilíbrio de comunicação entre plantas. Eu imagino que a existência de uma dependa da outra, dependa de toda essa rede que elas conseguem formar pelo ar ou pelas raízes que você falou. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito maior na hora de pensar em tirar as plantas do lugar. Elas são muito mais complexas do que simplesmente capturar o carbono da atmosfera. Vai muito além disso. Vai muito além disso. E como é que está esse panorama, então? O que a gente tem que pensar para a gente recuperar áreas degradadas, as espécies corretas? O que a gente tem que pensar sobre isso? O principal desafio é superar a cegueira às plantas. O que significa dizer isso? Significa dizer que temos que, de certa maneira... Culturalmente, esse termo vem sendo propagado. Sim. É evitar a cegueira às plantas. É evitar a cegueira às plantas. Plant blindness. Plant blindness. Plant blindness. É, de certa maneira, isso estando colocado junto às nossas crianças, né? Junto às nossas decisões diárias. O despertar da consciência para elas. O despertar da consciência reconhecendo a sua complexidade. Isso estando na educação escolar, estando nas decisões políticas, em diferentes esferas, isso, de certa maneira, garante uma certa coerência entre a presença do homem convivendo em equilíbrio com as plantas. Veja, não estou dizendo que devemos simplesmente lotear o planeta com árvores. Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós temos que garantir a presença de outras espécies, inclusive a espécie humana. Nós somos uma espécie, vamos usar o ambiente, vamos usar as plantas, estamos cumprindo o nosso papel ecológico. Estamos cumprindo o nosso papel ecológico. Falta só um pouco de respeito nessa história. Falta um pouco de respeito, né? E esse equilíbrio, para que esse equilíbrio aconteça, né? Para garantir a recuperação de áreas degradadas, eventualmente para evitar um desmatamento criminoso, necessário, né? É importante que a educação das crianças, na educação escolar, né? Isso seja devidamente abordado, com suas devidas considerações, né? E que isso também esteja nas esferas decisórias do âmbito político, né? É muito importante que esse equilíbrio entre homem e planeta, entre homem e floresta, né? Carece, além de muito bom senso, de muita ciência. Sim. Se não tiver esses dois ingredientes, né? A gente não vai conseguir recuperar áreas degradadas. Não se recupera áreas degradadas com listas prontas de espécies que a gente acha que vão crescer naquele ambiente, né? Temos que respeitar o tipo de solo, o tipo de floresta, o histórico daquele solo. Enfim, há que se pensar num conjunto de plantas que vão funcionar naquele ambiente. Não basta plantar, né? Fazer um buraco no solo e fazer o plantio, isso é muito simples, né? A Rio 16 fez isso e, de certa maneira, fez a gente passar um pouco de vergonha, porque a floresta nunca existiu, né? Então, não se trata de plantar para o plantar. Trata-se de pensar antes de plantar e pensar que as plantas vão fazer toda a diferença naquele novo ambiente. A gente tem que imaginar tudo isso. As plantas vão interagir, elas têm que interagir. Elas têm que interagir. Pelos meios que você nos explicou, não é? Exatamente. É muito mais complexo o reflorestamento do que simplesmente plantar para o plantar. Somente com essa interação que ela vai transformar aquele ambiente em um ambiente natural de fato ou, hipoteticamente, em um ambiente muito parecido com o ambiente original. E, claro, a questão do ar atmosférico, a questão da poluição, a floresta amazônica, com essa queimada que tem ocorrido, que a gente tem visto no noticiário, né? A quantidade de carbono lançado na atmosfera, por vezes a gente pode até achar que vai ser bom. Nossa, vai ter mais carbono para as plantas, né? Mas isso vai mudar o ar atmosférico, vai mudar a relação da planta com o ar atmosférico e isso vai gerar uma reação em cadeia das respostas das plantas a essa poluição. De qualquer maneira, para a gente mudar, para a gente fazer com que as plantas entrem na agenda positiva da sociedade, acho que a primeira questão está na devida colocação desses conteúdos, desse conhecimento para as crianças. A educação escolar, a comunicação científica, o estudo de botânica nas escolas, ele carece, ele precisa de cuidado. E é justamente a partir daí que a gente consegue fazer essa transformação. Mas aí a gente já entra na formação de professores, de como que a gente está formando, né? Um mundo que não tem fim de discussão. Mas são os desafios futuros. São os desafios e ou a gente enfrenta ou a gente simplesmente vai sucumbir a esses tempos que estão ocorrendo hoje em dia. E os desafios sempre passam pelas esferas políticas, passam pela educação, mas sempre tem como alicerce, como você falou, a ciência. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Além do bom senso e da vontade política, que sempre tem que ter para isso. Isso aí. Por isso, se inscreva no nosso canal e venha fazer do mundo um lugar mais racional e mais científico. A ciência é com certeza absoluta um meio para a gente superar os nossos problemas sociais. A gente consegue boas explicações, bons entendimentos do mundo, consegue ver tudo com outros olhos. Como nós estamos vendo hoje as plantas, né? E muito obrigado por ter nos assistido.